O governo federal avalia zerar o imposto sobre operações financeiras, o IOF, para financiamento de veículos. De acordo com o secretário de desenvolvimento industrial do Ministério do Desenvolvimento, o Wallace Moreira, essa medida está sendo estudada pelo governo para incentivar o setor automotivo. O secretário ainda disse que a prioridade para baixar o custo do crédito é aquela aprovação do novo marco de garantias pelo Senado. Projeto que se arrasta no Congresso há mais de um ano, novidade. Vale lembrar que o governo vem defendendo o programa para socorrer montadoras de veículos, com o argumento de que o setor passa por dificuldades e está com fábricas ociosas, enquanto os financiamentos de carros travaram por causa da elevada taxa de juros no país.